Assim Deus me formou, e quem poderá calar a voz de um coração? Se eu subir aos céus, eu sei que lá está seu medo Do mais profundo, nunca poderei me alucinar no teu olhar Tu és o Deus que me soldou Tu és o Deus que me fez Não tenho todas as respostas Mas de uma coisa eu sei, por toda minha vida te adorarei Adorar é o que sei, adorar é o que sou Nada pode calar o adorado Não existem prisões que contenham a voz De quem te adorar, te adorar, te adorar Oh Senhor, adorar é o que sei, adorar é o que sou Nada pode calar Nada pode calar Você que é, você que é adorador Não existe Não existem prisões Enquanto eu A voz De quem 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 Para Nós Se Loss A minha força, ela vem, ela vem, ela vem Nada pode calar, você que chegou aqui, que é adorador Adorar é o que sei, adorar é o que sou Nada pode calar, você que é, você que é adorador Não existe nenhum problema, nenhum problema que contenha o amor Ninguém te adora, te adora, te adora, te adora, Senhor Adorar é o que sei, adorar é o que chora Nada pode calar você que é, você que é adorador Não existem visões que rodeiam a voz De quem iria te adorar, te adorar, oh meu Deus A voz de quem iria te adorar, a voz de quem iria te adorar A bacanha senha, Senhor, quantos podem adorar a Ele A da Tua cor que deu o Teu melhor vale até Ele A bacanha senha, na bacanha azul e na laganha O guerreiro já chegou na casa Ele em cala senha, ele em pacuque na alagoa e na laganha A bacanha azul e na laganha 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 azul e na tira cor que lead vai ser milagre, oh meu Deus Pois meu fôlego é a tua vida Escuta a moradora daqui E nunca mais Descanei Posso ouvir a tua voz É mais doce do que o mel Que me tira desta E me leva até o céu Já me como enterremado Vendo o forte que me apassou Eu já vivia tantos perigos Mas tua voz me acalmou Tu dá ordem às estrelas E amara aos seus lindos Eu me sinto, não sei É do teu polo altíssimo Não há terror Nem poda lá Que se fecha ele Eu me venha diante da tua voz Não, não há doença Eu me venha diante da tua voz E a tempestade E a tempestade Não há doença E a voz daquele Que tudo brilhou Pois tua palavra É pura É escudo Para os que devem ver Quando escreve essa palavra Agora, agora, agora Agora, agora, agora Agora, agora, agora Levante a tua vela E exalta o nome E exalta o nome dele aqui A nova tem a senha Vem cá, meu Deus Vem cá, meu Deus Eu sinto a tua presença aqui Meu Pai Meu Pai Meu Pai Nem poda Que se fecha ele Diante da tua voz Não, mas não é verdade Eu me venha diante da tua voz Que eu me venha diante da tua voz E a tempestade Acalmar Cegar no ar Na voz daquele Que tudo brilhou Pois tua palavra É pura É pura É escudo Para os que devem ver A cura não Que o nome dele Aleluia